uma matéria com Sérgio sobre aliás, mais uma prisão, né? De 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 um suspeito de dar apoio aos fugitivos de Mossoró. Diga lá, Sérgio Costa. A polícia federal prendeu na manhã desta sexta-feira em Fortaleza, mais um indivíduo acusado de prestar apoio aos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró. A prisão do homem ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela oitava vara federal de Mossoró. Com mais essa detenção, realizada hoje, desde a fuga, já foram efetuados ao todo cinco cumprimentos de mandados de prisão, além de uma prisão em flagrante delito e da realização de buscas em diversos endereços nas cidades de Mossoró, Baraúna, Aquirás, no Ceará e Quixaré, também no Ceará. A operação de recaptura tem prosseguimento e é integrada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria e Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte, Secretaria de Segurança Pública, também lá do Ceará, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, ainda há o reforço da Força Nacional de Segurança Pública, além de policiais da dos Estados Ceará, como nós falamos, da Paraíba, Pernambuco, Piauí e Goiás. Olha, isso é ridículo e eu vou fazer o comentário, isso é ridículo, eu tô lembrando em março do ano passado, quando teve aquela, que uma facção dominou aqui, assumiu o poder, tocou o terror no Rio Grande do Norte por dezoito dias e a gente viu a polícia completamente perdida, sem comando, né? A cocorada e aí todos os dias, Silvio, prendia-se uma liderança, uma liderança, uma liderança, quantos líderes tinha, né? E essas prisões é mais uma justificativa, sabe, Silvio? Como é que ele sabe que esse cabra tava ajudando e não prende o ajudado, sabe? Como é que eles tão avisados e só chegam lá no sítio, catorze horas depois do sítio sendo vizinhos? Eu queria ver o seguinte, os funcionários públicos que foram presos do presídio, quem é que tava dentro do presídio, quem ajudou, certo? É a primeira coisa, por quê? Porque tem outros presos e o sistema tá contaminado, a primeira coisa tem que fazer. A segunda, quer dizer, que a primeira é prender os caras e aí, todo dia, é uma lorota, já teve uma lorota do, 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 o irmão do Itatu foi preso, ele foi preso por outro motivo, ele tinha um mandato de prisão em aberto, foi preso, pronto, é, é. Ah, esse, esse noiadozinho, hoje teve, teve, é, o metrópolo colocou dois nomes de duas pessoas que seriam o chefe do, 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 da, da facção em Baraúna, o chefe da facção de Baraúna, desculpe pessoal, assim, é querer valorizar muito, porque esses caras que estão no presídio federal de Bolsonaro ou em qualquer outro quatro presídios federais que tem no Brasil, eles não estão nesse nível de Baraúna. É, mas, não, não, tem um ponto aí que eu acho, ah, importante a gente fazer uma colocação, não subestime qual, todas as cidades do Rio Grande do Norte hoje tem alguém à frente. Tem, tem, tem. Agora, no sentido de, de, de prender os dois fugitivos, isso é muito pequeno. É, não, mas olha, é, Silvinho, o trabalho, o, ah, é, o Rio Grande do Norte é dominado por duas facções, tá, na cena terceira, mas essa terceira que é a facção do, do, dos dois fugitivos, ela aqui no Rio Grande do Norte, ela ainda é muito pequena, não tem essa, o que é tentam glamorizar, né, e botar essas pessoas pretas, quando não são, não são, é, o comando desse negócio, é, estado do Rio de Janeiro, é lá que é a central do comando vermelho, como a do PCCE em São Paulo, certo? Então, assim, é, 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 esse pessoal que tá sendo preto e agora são perrapados, o que a gente vê lá no fronte é o seguinte, a primeira coisa que eu tenho repetido aqui diariamente, é o desprezo desses policiais que chegam de fora com os policiais daqui, eles não querem escutar o PM que tá lá em Baraúno, o PM lá no Monsoroca, que conhece a região, chegam se sentindo dono, aí estão levando uma goleada aí de vinte e quatro a zero, porque, então, faz vinte e quatro dias que eles fugiram, depois a estrela, a estrela, é, da situação, comandante em chefe, que tava já contado pra substituir Araújo, porque sabe se comunicar melhor e é mais competente que o, o secretário de segurança do Rio Grande do Norte, era um cachorro, o Fúria, chegou aqui, rede de globo no aeroporto aqui de Natal, é, esperando o Fúria, transmissão ao vivo, meu amigo, 15 minutos, aí Fúria vai no comboio pra Mossoró, chega em Mossoró, eu até disse ontem, se for fazer igual os policiais tão lá, vai pro Pet Shop, que os policiais tão na piscina do Termas, a grande maioria, tá lá no Termas, no Gabos, em restaurante, no Portão Preto, que é o melhor cabaré lá de Mossoró, aí o Fúria chegou, Silvinho, botaram Fúria, é, no mato, Fúria encontrou com o Tejo, o Tejo é um largato grande que tem lá na região, que não tem nada de cobra persuadista, mas tem pra ter uma ou outra cobrinha lá e tem vários Tejo, meu amigo, o Tejo, Tejo e cachorro, eles são como gato e rato, eles não se gostam, e aí o Tejo deu uma lapada em Fúria, Fúria, Fúria chegou assim, ó, aí levou uma lapada do Tejo, aí fez, ao, 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 aí levaram Fúria para a ofensa. O fato é que já já vão fazer trinta dias e nada. Nada, olha aí, até, já tem até reconstituição de como foi o encontro, quem tá nos assistindo pelo, pelo YouTube, vem aí a reconstituição do momento que Fúria e e e o Tejo se encontraram, lá vai, pega, pega, aí foi, aí levaram, levaram Fúria lá para o Fez, a Fúria se recuperou, aí hoje, que tá desmoralizando, que já teve o o drone que caiu, o drone caríssimo, que o piloto do drone meteu, borrachou o drone e o drone não acharam esse drone ainda. Aí, vou dizer que não tinha acontecido, aconteceu, pessoal, não dá pra acontecer alguma coisa em Mossoró e várias pessoas, porque a informação veio de quem tá lá dentro. Daqui a pouco assim vai ter esse pessoal, vai ter até o telefone bloqueado. Bom, mas aí pra não ficar tão feio, mostraram Fúria hoje, já, sem essa Fúria toda, não, está num front de batalha, não estava, apenas passou o cachorro, é lá, ele só levou uma raquetada lá, uma rabada do Tejo. Bom, o fato é que, ai não, eles estão super bem treinado, pelo amor de Deus, bota, se eles estão tão bem treinado, caso sejam recapturados, bota no comitê olímpico brasileiro, no COBE, pra eles treinaram os atletas brasileiros da Olimpíadas agora de Paris, pra ver se a gente traz mais medalha, porque não tem, eles já estão bem treinados não, não tem nada de bem treinado esses caras, esses caras são dois mortafondos que estão lá, tentando escapar, não tem glamour nenhum nessa história.